Música Olá gente, eu estou de volta com mais um Informe Maranhão Já imaginou ir ao shopping no fim de semana para fazer uma comprinha ou curtir um happy hour com a família e aproveitar para colocar a documentação em dia ou ter acesso a outros serviços públicos? Pois isso já é possível na unidade do Viva localizada no shopping da Ilha em São Luís Olha só Para a gente é uma satisfação muito grande ter uma parceria dessa com o Viva Cidadão para trazer mais esse serviço para o shopping e principalmente possibilitar para o cidadão tirar seu RG, seu CPF, consultar antecedentes num horário estendido que é o horário do shopping, que funciona das 10 da manhã até as 10 da noite Mesmo em um ano extremamente desafiador, onde se registrou uma das mais importantes quebras de safra de grãos A EMAP encerrou 2016 com 16,9 milhões de toneladas movimentadas e manteve em elevado o patamar de seu lucro, garantindo a capacidade de investimento necessária para ampliação do porto, o que tem atraído investimentos para a região Mais de 100 milhões de reais investidos em obras, serviços, manutenção, reformas da área do porto Os terminais de passageiros também E aqui são obras, como o governador falou, se disse hoje São obras com ordens de serviço assinadas, o recurso encaixa para executá-las E logo, logo aí vamos estar tendo novas inaugurações É um projeto para os terminais de passageiros, é extremamente prioritário para o governo do estado E o porto está aqui aumentando, no caso, o combate à incêndio e à segurança Reduzindo o prêmio de seguros para que mais combustível possa ser movimentado A Secretaria de Estado da Infraestrutura realizou uma reunião com a Agência de Mobilidade Urbana e a empresa contratada para a execução dos serviços na EMA 201 e 202 A reunião aconteceu para ajustar o planejamento do recapeamento asfáltico Sinalização e iluminação de mais de 26 quilômetros nas rodovias Os serviços devem ter início até a sexta-feira, dia 27 de janeiro É uma reunião importante para que nós ajustemos todo o planejamento da intervenção dessa obra Que é muito importante, que é o recapeamento asfáltico, sinalização e iluminação da EMA 201 Desde a Furquilha até São José de Ribamar Como também do recapeamento asfáltico da chamada Estrada da Maioba, EMA 202 Desde a Furquilha, também com toda a extensão da Estrada da Maioba Um desejo antigo da população de toda a região metropolitana de São Luís Que vai ajudar bastante na melhoria da mobilidade urbana E esse foi mais um informe, espero que tenham gostado Beijo, até a próxima!